Neste vídeo vou apresentar tatuagens temporárias, vou apresentar a tinta hiena que é bastante recuizida e as tatuagens metálicas que estão neste momento a arrebentar cá em Portugal são lindos, lindos, lindos. Eu comprei os meus de Wonder Tat e são super fáceis de aplicar. É só colar na pele, adicionar um bocadinho d'água e retirar, super fácil e fica lindos. A tatuagem hiena já não é tão fácil, eu comprei as minhas cintas no Elixir, vou deixar no link em baixo e dura duas semanas, por isso tem a certeza que tenhas alguém que saiba o que está a fazer. Depois é claro, vou passar para os acessórios e é claro que temos que gostar em óculos de sol com estilo retro, com as broas de flores, com os chapéus e com as mochilas. Estão super na moda. E agora vou passar para os lucros. Estão super na moda. Tchau 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 I just want to hold your hand I just want to hold your When will I see you, see you, see you again? Oh, I just want to hold your hand Another day Oh, I just want to hold your hand 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 Thank you to Mariana and Angela What did you think of the experience? It was fun! I was a little embarrassed but I was like, like Disney to see what they thought I hope you enjoyed the video and if you want to watch this video and if you want to see Mariana and Angela, comment below and leave me like this video and leave me like this video Bye! Bye! I'm here with Joaquin and Josefine We are going to hang out Oh, she already painted! I'm going to hang out with the paint Now I'm going to hang out with the paint in this video I'm going to hang out Mariana, you don't stop Pause! I'm going to feel a bit A Phunky because hurt No, I'm doing so I'm coming down Yajah Will be perfect God dang it! r Above Above I'm coming out A Baby hard Please To sleep for Please Oh